Hoje eu acionei o contatinho de uma gostosa que gosta de dançar Ela falou da minha proposta que era grossa e amava sentar Mas se tu quer viver com ela, não ramele Se tu quer viver com ela, não cancela Se tu quer viver com ela, não ramele Se tu quer viver com ela, não cancela É que ela quica sem medo, eu sei que ela gosta, quica, quica, rebola Ela senta, ela senta sem medo, eu sei que ela gosta, quica, quica, rebola Ela senta, senta sem medo, eu sei que ela gosta, quica, quica, rebola Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Vai, senta, 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 vai, senta, 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 senta Vai, 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 senta, 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 vai Vai, senta, 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 vai, vai, vai Demorou? Então só, só Hoje eu acionei um contatinho De uma gostosa Que gosta de dança Ela falou da minha proposta Que era grossa E amava sentar Mas se tu quer viver com ela Não ramele Se tu quer viver com ela Não cancela Se tu quer viver com ela Não ramele Se tu quer viver com ela Não cancela É que ela quica sem medo Eu sei que ela gosta Quica, quica, rebola Ela senta, ela senta sem medo Eu sei que ela gosta Quica, quica, rebola Ela senta, senta, sai sem medo Eu sei que ela gosta, fica, fica, rebola Ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Demorou? E aí